O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, subiu o tom das críticas ao ministro das relações institucionais do governo Lula. Lira, para você ter uma ideia, chamou Alexandre Padilha de incompetente. Foi numa feira agrária em Londrina, no Paraná, que Arthur Lira soltou o verbo contra um dos principais auxiliares do presidente Lula. Lira apontou o ministro Alexandre Padilha como a fonte de notícias sobre um suposto enfraquecimento da liderança do presidente da Câmara, depois que os deputados mantiveram a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Lira tem criticado a atuação de Padilha desde o início do governo. O deputado chegou a sinalizar ao Planalto que queria a troca do ministro por mais de uma vez e ameaçou travar os projetos de interesse do governo na Câmara. Após as declarações de Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saiu em defesa de Padilha. A gente tem que conviver com as divergências e eu espero que a relação do parlamento com o executivo, especialmente com essa peça-chave, que é o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, possa ser a melhor possível. Em resposta, Padilha publicou nas redes sociais um vídeo em que é elogiado por Lula pela habilidade na articulação política. O Padilha, possivelmente, ele tem o cargo mais espioso no governo. O cargo mais espioso, porque ele é o cara que lida com o Congresso Nacional. O Padilha vai bater recorde porque é um ministro que está durando muito tempo no seu cargo e vai continuar pela competência dele. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Selecione o que acontece no Brasil perigo.